Esse, esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Esse é o DJ Paulo Mix, vai te passar visão Tô com saudade de ti, deixa louca, depende a sua boca E chamar de safada, do israelão Biana SJRM, Made in, São João de Veriti, terra da putaria Ela tá aqui, tá perigosa, e ela não quer saber Pega essa novinha, joga ela pro meio do povo Pega essa novinha, joga ela pro meio do povo Pega essa novinha, joga ela pro meio do povo Hoje eu vou ficar, muito louco Vou ficar, muito louco Nunca fofo com a novinha, ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso, logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela Quando ela já tá molhada, ela me pede depressa Só a cavucada, cavou, 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 cavou na poça dela Só capucada, cavou, 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 tá na porcenta dela Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Hoje tem bala na tribo E quer fazer fumaça Hoje tem bala na tribo E não quer fazer fumaça Então deixa eu te falar Do que a menina se amarrar Maconha e cachaça Maconha e cachaça Vem mulher com juzabi com carrezinha conformada Vem mulher com juzabi com carrezinha conformada Porque hoje tem cunha e cachaça